A minha voz é muito chapadão Só lembrando dela com esse rabetão Pra ser o meu pão já tô garotão Vou ligar pra ela que eu tô na intenção Ela não nega a voz e já vem até mim Ela se amarra em fuder com o pretinho Na marola um pra ficar suado Já vai conversando a terminar